... 8.4, agora, 500 milímetros de pouce, 8.4. 2.7, 3.4 segundos, 11.7, 6. 2.7, 3.4 segundos, 12.7, 6. 2.7, 6. 7.5 segundos, 18. 12.7, 6. 3.4 segundos, 18. 8.5 segundos, 7.4 indulgent neremègre de selectoration e a disciplina por uma vez que esta lheira a sauté na Holanda a 3 vezes campeões nacionais e campeões nacionais de 2020 a 3 vezes a 3 vezes a 3 vezes a 3 vezes e a 6 vezes e amother emança aßenito e-mails 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 a comparisons o um as Boa. Obrigado. 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 Amém. E aí Os deprêcham de São Diagros. Duong, olha, o que é o que ele é no dom. Ba! 5.8, a primeira vez. A segunda vez, a segunda vez, é o que é o que é o que é o que é? Vamos ao lado, o que é o que é o que é o que é que é o que é? Obrigado. Obrigado.